Calma o jogo, calma o jogo, moleque. Boa! Ele flita o peixe olhando pro gato, mano. O pé da puta! O pé da puta! Ei, Rapinha, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, Rapinha! Aí, cusão! Câmera, cara! Ela tem na câmera, tio! And you're so far away from me And where are you? O que é isso? 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 O que é isso?